Música Tu morres e chamas sobre as águas Onde os meus pés podem falhar Eu te encontro com o mistério Em meu alma confiarei A tua mão me clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Música Onde os meus tentores Meu próximo irmão me guiará Existe o pecado pelo dedo O S.E.L. Nunca vençarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei E além das ondas olharei E além das ondas olharei O S.E.L. O S.E.L. O S.E.L. O S.E.L. Leva-me para que em tudo de ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde queres Por onde queres Por onde queres Leva-me mais fundo do que já estive E o S.E.L. O S.E.L. O S.E.L. O S.E.L. O S.E.L. Leva-me mais fundo do que já estive Se o meu pé será o meu filho Senhor, então, presença Vinha-me para que em tudo de ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde queres Que chame Leva-me Mas com tudo O que já estive Minha fé Será mais firme Senhor Em tua presença Ao alto Não me clamarei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Eu sou teu Tu és meu Amém Agora se inscrever no nosso canal Clique nessa bolinha E se você quiser assistir outros vídeos Clique nesse quadradinho Um beijo Até o próximo vídeo Tchau